Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos continuar o Evangelho de ontem e a continuação é o Evangelho de João capítulo 16, os versículos de 12 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E neste Evangelho Jesus continua nos falando do Espírito da verdade, aquele que nos revela os planos de Deus e nos prepara para as coisas futuras que ele irá nos propor. Portanto, não estejamos aqui à mercê da sorte, mas o Pai tem um plano para cada um de nós. O Espírito Santo é o nosso Consolador. É Ele quem nos ajuda a realizar tudo conforme a vontade do Pai. Por isso mesmo é que as coisas que Jesus tem a nos dizer só nos serão compreensíveis quando nos apossarmos do Espírito da verdade que ele já nos enviou e nos convence da verdade. O Espírito Santo é aquele que nos dá o conhecimento da verdade do Pai e dos seus projetos para a nossa vida. Somente Ele é capaz de nos fazer compreender a palavra, as moções, os fatos e os acontecimentos e até as coisas que estão por vir. Deus vive no nosso coração e o Seu Espírito nos conduz. Enquanto não nos deixamos mergulhar no Espírito Santo, nós, como os discípulos de Jesus, não seremos capazes de compreender as revelações do Senhor em relação à nossa vida, em relação à nossa missão e também para as nossas realizações pessoais e nas realizações também de nossa família, dos nossos familiares. Jesus e o Pai são um e têm em si o entendimento perfeito do que é bom para cada um de nós. Nós podemos perceber as suas revelações por meio da sua palavra, mas também por intermédio de pessoas que são seus mensageiros. Seremos seus fiéis seguidores se acolhermos as suas orientações de coração, sem dúvidas nem questionamentos. Assim agindo, nós faremos o teste da obediência a Deus por intermédio dos homens e a consequência disso será uma vida harmoniosa com Deus, conosco e com os nossos irmãos e irmãs. Precisamos estar atentos às pessoas que nos esclarecem os mistérios de Deus, conforme a sua palavra. O que Jesus tem nos falado nesses últimos tempos em preparação à vinda do Espírito Santo, você consegue compreender, aprender os recados de Deus durante a leitura da palavra de Deus? Quando medita na palavra, você consegue decifrar os mistérios que Deus o quer revelar? É por isso que nós precisamos estar sintonizados com o Espírito Santo, o Espírito da Verdade.